Bem, pessoal, vamos então encarar de frente a mediana. Claro, a mediana é tão fácil quanto a média aritmética, só que não tem como ser tão fácil quanto a moda. A moda realmente é a medida mais fácil, é aquela que você, se o cara quiser dificultar a sua vida, ainda assim ele não consegue. E detalhe, não esqueça, eu fiz o cálculo agora há pouco, no finalzinho do vídeo anterior, para a moda de uma distribuição de frequência. Se a distribuição tiver duas, três, quatro classes com a mesma frequência, essa frequência é a frequência máxima, comparando com as demais, você vai ter que realizar esse cálculo n vezes. Por quê? Porque assim como nós já falamos, a moda pode aparecer mais de uma vez, certo? Então, eu posso ter um conjunto bimodal, com duas modas. Então, você vai realizar o cálculo duas vezes, sem nenhum prejuízo, nenhuma preocupação. Beleza? Vamos então encarar agora a mediana. Seguinte, como o próprio nome pode sugerir, a mediana é aquele elemento que está rigorosamente no meio do conjunto, dividindo em duas partes iguais, ou seja, em duas metades. Bem, esse conceito, essa definição, pseudo definição de mediana, ela é válida, mas na hora que eu termino de apresentar, você deve estar pensando em casa, mas professor, falar em valor que divide ao meio, só faz sentido se eu tiver um número ímpar de termos. Por exemplo, cinco elementos, realmente, de fato, um elemento do meio, porque eu tenho dois antes, dois depois, então esse está no meio. Divide. Quatro elementos, nesse caso, eu não tenho o elemento do meio. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Ah, então eu vou ter que segurar os dois elementos que eu tenho, ocupando o centro da distribuição, e vou realizar um cálculo aritmético, a média aritmética simples entre os dois. Exatamente, se um for três, o outro for quatro, três e meio o nosso resultado. Ok? Beleza. Então, já sabe, número ímpar, eu tenho realmente o elemento central. Número par de termos, eu vou ter que realizar a média aritmética entre os dois elementos do centro. Ok? Beleza. Vejamos. Primeiro passo. A mediana para o rol. Pronto. Está aqui o rol. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Um conjunto com cinco elementos. Beleza? Então, número ímpar. Primeiro passo. Observar. Atenção, essa parte eu vou até conversar com você com bastante segurança e com bastante firmeza. Pessoal, os estatísticos, você pode gostar ou não gostar, esculhambar ou não, não me interessa. O que você precisa entender é que pelo menos eles são organizados. Então, ah, Tiago, a estatística é muito complicada. É um direito seu achar, eu concordo, eu respeito. Mas, pessoal, eu tenho que me adaptar ao formato que já está montado. E eles são organizados. Então, na hora que você for procurar o elemento mediano ou o valor mediano, lembre-se de observar se o conjunto está organizado. Ou os números estão colocados em ordem crescente ou em ordem decrescente. Não faz diferença. Porque se o elemento está no meio, ele está no meio, de cima para baixo ou de baixo para cima. Mas eu tenho que ter o conjunto organizado, galera. Então, primeira preocupação. Observe se o conjunto realmente está organizado. Ok? 10, 20, 30, 40, 50. Beleza. Agora, o valor mediano. Quem está no meio? O 30. Então, é claro, a mediana, o número 30. Pus para cá agora. Tiago, essa parte aqui é bem bacana. Se eu estiver resolvendo uma prova, aí cheguei na hora da prova, fui resolver a questão número 17, e ele me dá um conjunto com 27 elementos. 27 elementos. O 27 é um número ímpar, né, pessoal? Sim, 27 é um número ímpar. Nesse caso, eu tenho um elemento central? Tenho. O que vai acontecer? Vou pegar o 27, somar 1. Presta atenção. Para descobrir a posição central. Está aqui o conjunto. São 27 elementos. Presta atenção. São 27 elementos. Eu quero a posição. Eu não estou apresentando o valor desse elemento. Eu quero a posição. Do elemento central. Pô, são 27. Para descobrir o elemento que fica no meio, o que é que eu faço? Eu pego 27, somo 1, dá 28, e vou dividir por 2. Então, o que significa dizer que, no meu exemplo, que eu terno de passar para você, ó. Exemplo. Com 27 elementos. Com 27 elementos. Com 27 elementos. 27 elementos. A posição central. Posição central. Vai ser feita o cálculo da seguinte maneira. Claro que você não tem que escrever. Você só faz direto. 27. Mais 1. Dividido por 2. Portanto, estamos falando do décimo quarto elemento. Pronto. Décimo quarto elemento. Show, show, show. São 27 elementos. São 27 elementos. A posição central pega 27, já que é um número ímpar. Vou até colocar aqui, ó. Todo esse raciocínio, porque o N é ímpar. Como o N é ímpar, você já faz o cálculo. 27 mais 1, 28. Dividido por 2, 14. É o décimo quarto elemento. Certo? Se eu tivesse 17. 17 mais 1, 18. 18 dividido por 2, 9. É o nono elemento. Se eu tiver, Tiago, 47. Vamos. 47 é o número ímpar. Então, 47 elementos. 47 mais 1 dá 48. Dividido por 2 dá 24. Então, 24º elemento. Combinado? Tranquilo, né? Beleza. Agora, no caso desse próximo exemplo. Está organizado o conjunto? Sim. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nesse caso, eu tenho o N igual a 6. Ou seja, são 6 elementos. Um número par. Conclusão. Eu vou trabalhar com a mediana. Pegando o 30, pegando o 40. Os dois elementos que eu tenho ocupando essa posição central que eu tenho interesse. Então, eu faço um cálculozinho através de uma média aritmética simples. Então, vamos pegar o 30 mais o 40 e dividir por 2. Resultado, 35. Observe que, preste atenção. Olha o que eu vou falar para você e você não pode esquecer. Pessoal, se o N for ímpar com 100% de certeza o valor mediano é um elemento do conjunto. Se o N for ímpar o valor mediano é um elemento do conjunto. Beleza. Se o N for par o valor mediano pode ou não ser um elemento do conjunto. Se o N for par o valor mediano pode ou não ser um elemento do conjunto. Então, nesse exemplo, por exemplo, o valor mediano 35 e 35, não olha, o 35 não faz parte do conjunto. Certo? muito bom. Está aqui o cálculo que eu terminei de puxar com vocês. 35. Agora é hora de identificar como encaixar a escolha dos elementos. No caso, as duas posições centrais. centrais. Certo? As duas posições centrais. Vamos lá. Ó, quando o N for par a primeira posição central vai ser o N dividido por 2. Já estou preparando aqui o exemplo. Vamos imaginar um conjunto com 26 elementos. Pronto. 26 elementos. Vamos descobrir a primeira posição central. aqui, ó. Primeira posição central. E a nossa segunda posição central. Morreu. Primeira posição central. Você pega o 26 que representa o N, o número de elementos, e já divide direto por 2. Ah, não vai ter que somar? Não. O primeiro elemento, a primeira posição central vai ser o décimo terceiro elemento, já que são 26. Pronto. Esse é o terceiro elemento. E o vizinho posterior, ou seja, o décimo quarto elemento. O décimo quarto elemento. pronto. Se for ímpar, você já sabe. Soma 1 e divide por 2, já acha a posição central. Se for par, pega o N, ó, par, já divide por 2, já acha a primeira posição. E o termo seguinte. Vamos lá, alguns exemplos. 40, o 20, o 21, vigésimo, o décimo primeiro. Se eu tenho agora 36, e 6. Pronto, 36. Se eu tenho 36, pessoal, o número par, eu vou pegar o décimo oitavo e o décimo nono. Vou somar e dividir por 2. Certo? Se eu tiver 24, décimo segundo, décimo terceiro, que também é par. Legal, deu para entender. Então, a mediana, no caso, a mediana, no caso, do Rol, o raciocínio é bem simples. 50 elementos. No caso como esse, a questão já garante, ó, 50 preços. Então, teu trabalho. 50, eu vou precisar, primeira posição, 25º elemento, 25º elemento, e a segunda posição, 26º elemento. Pronto. Aí, ó. Primeira posição, 25º, segunda posição, 26º. Já que é par, é só dividir por 2 direto. Agora, a hora de contar. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25. Então, deixa eu ver se eu contei certo. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, tá certo? Tá aí, ó. Observe que você tem, nesse caso, 24 elementos antes, e 24 depois, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Daí, eu tenho, 9, 9. O cálculo, da mediana. Vai deixar indicado, 9, mais 9, como eles são iguais, é claro que vai dar o próprio 9. Pronto. Resposta, o item A. legal. Vamos agora conversar, antes de chegar na distribuição em frequência, nós passamos pelo cálculo da mediana, tratando o cenário como Rol. Agora é hora de pegar o conjunto, para dados tabulados. Eu vou preparar aqui alguns exemplos, bem interessantes para vocês. Pronto. Bem interessantes. Deixa eu jogar esse aqui lá para cima. Eu vou pegar logo, recortar, jogar lá em cima e colar. Pronto. Perfeito, é isso mesmo. Tópico 2, o 1, já trabalhamos, Rol, e agora, mediana, para dados tabulados. Vou preparar aqui um exemplozinho para vocês. Mediana, para dados tabulados. Pronto. Seguinte, quando eu falo da mediana para dados tabulados, eu fico aqui, cá com meus botões, pensando, poxa, a galera vai chegar na prova, vai receber uma questão, os dados, são apresentados através de uma tabela sem classe, portanto, dados tabulados, só que eu não sei, se o tipo de frequência vai ser simples, acumulada crescente, ou acumulada decrescente. Como eu não sei, e nem posso adivinhar, o que eu vou fazer? Três exemplos, um para cada caso. Aí, meu filho, não tem perigo. Do jeito que a questão é apresentada, você mata no peito e faz o gol. Não tem dor de cabeça. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Para cá. Exemplo de número 1. Deixa eu preparar aqui o terreno bem bacana. Pronto. Beleza. A primeira coluna, claro, a coluna da variável, x, e aqui ao lado, a frequência simples. Pronto. Fi. Vamos lá. Vou colocar aqui, 1, 3, 5, 7, e 9. São os elementos. 1, vamos imaginar, apareceu 3 vezes, o 3, 2 vezes, o 5, 4 vezes, o 7, uma vez apenas. Até agora, já tenho 10. Então, o 9, vou colocar aqui, 3 vezes. Pronto. Legal? Excelente. Está fácil de enxergar que o nosso N é igual a 13. Pronto. 5, 9, 10, 13. Beleza. O que é que tu quer, Tiago? Eu quero o valor mediano para esse exemplo. Primeiro passo, você já identificou que o número era ímpar. E aí? se é um número ímpar, primeiro passo, identificar a posição que eu vou ter o valor mediano, a posição central. Como eu tenho um número ímpar, o cálculo é feito 13, lembrando que eu estou calculando a posição, você já vai entender, mais 1 sobre 2. O que significa dizer que eu tenho o sétimo elemento. Aqui, o sétimo elemento. Pronto. Show, 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 show. Agora, o próximo passo, identificar exatamente o sétimo elemento. Vamos lá? O meu conjunto está aqui, 1, 3, 5, 7, 9. A frequência simples, o sétimo elemento. Certo. Se, se, você tiver um conjunto pequeno como esse e não tiver segurança para identificar o sétimo elemento, olhando para a tabela, pessoal, não tem outra opção. O que você tem que fazer? Transformar a tabela de dados tabulados em um roll e sair contando. Essa é a opção. claro que eu não vou deixar como única opção, mas que é uma opção viável, que dá para fazer com segurança. Sim, dá. Mas eu não posso dizer que é a única solução e que é a que você vai conseguir usar sempre porque eu não sei o tamanho, o número de elementos. Mas veja, no primeiro momento é interessante mostrar para que você possa se identificar melhor. O nosso conjunto fica assim, um, 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 três vezes, o três duas vezes, três, três, o cinco quatro vezes, cinco, 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 pronto, o sete uma vez apenas e o nove três vezes, nove, nove e nove. Fecha. Esse é o nosso conjunto em forma de dados tabulados e aqui na forma de roll. Pronto. Vamos lá então contando, seis, nove, doze, três elementos. Ok, o sétimo elemento, aí você vai contar, três, seis, sete, tá aqui o cinco. O cinco é o sétimo elemento. Eu tenho seis antes e tenho seis depois. Então, eu já sei que o valor mediano vai ser o número cinco. Pronto. Resposta do meu exemplo, cinco. Pois é, pessoal, o raciocínio foi feito de forma coerente, bacana, show de bola, sem nenhum problema, tá perfeita a resolução, perfeita. Agora, três elementos, eu posso fazer isso aí, monto o roll e identifico. Já pensou? Trinta e nove elementos, cinquenta e sete elementos, noventa e três elementos. Poxa, não dá para escrever na forma de roll porque você vai perder muito tempo. E aí, Tiago? E aí, eu vou precisar estimular e pedir um pouco mais de confiança para conseguir tirar esse valor cinco da tabela sem precisar de transformar em roll. Vamos lá, você consegue. Deixa eu mostrar. Primeiro passo, uma sugestão. Primeiro passo, se você está vendo frequência simples você não está vendo frequência simples? Tá, tá? Beleza, frequência simples. Essa frequência simples talvez não seja a melhor opção para identificar o sétimo elemento como eu já sei que é o que eu quero. Interessante, frequência acumulada. Ó, deixa eu mostrar. Faz aqui comigo a frequência acumulada. Eu, como eu é que vou construir a frequência acumulada, eu vou ficar com a frequência acumulada crescente. Pronto, tá aqui, recente. Vamos acumulando, ó, mais dois, cinco, mais quatro, nove, mais um, dez, mais três, treze, treze elementos. Pronto. Vamos agora para a leitura da frequência acumulada crescente. Acumulada, tá, pessoal? Você já vai juntando o início da tabela até o elemento. Por exemplo, o três é o primeiro, então, o número um está aparecendo três vezes, tá aqui, ó, três vezes. O cinco tá na linha do três, então, quer dizer que, como é acumulada, juntando todos os números iguais a um com todos os números iguais a três, os resultados que eu tenho no total, cinco. Então, quer dizer que, se o três eu parei no um, o quarto elemento e o quinto são iguais a três, tá aqui, ó, o quarto e o quinto são iguais a três, certo? Beleza? Agora, juntando todos os resultados iguais a um, iguais a três, iguais a cinco, eu tenho nove elementos. Se cinco, eu parei no três, o último três ocupa a quinta posição, certo? Então, quer dizer que o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono são todos iguais a cinco. Legal. Então, tá aqui, ó, pode observar, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. O último cinco, ó, ocupa a nona posição. Já juntando tudo que eu tenho de um, três, cinco e sete, eu encontro o quê? Dez resultados, dez elementos. Então, juntando tudo até o sete são dez. Se o nove, ó, frequência acumulada nove, então quer dizer que o cinco ocupa a nona posição, o cinco, se agora o sete está ocupando a décima, então quer dizer que de nove para a décima tem um sete, tá aqui, ele, ó. Juntando agora um, três, cinco, sete, nove, são três elementos, mas o sete eu paro no décimo, então significa que o décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro são todos iguais a nove. Então, tá aqui, ó, todos iguais a nove. Legal? Ótimo. Então, agora fica fácil de encontrar o valor que eu tenho interesse, o valor mediano. Sétimo elemento, acumulada dá bonitinho, acumulada bem bacana. Acumulando até agora cinco, eu quero o sétimo, então não vai ser nenhum número até o três, porque juntando o um e o três você tem os cinco elementos, mas observe que já passa, ó, se você sai do três, tá menor do que você quer, você quer o sétimo, se você vai até o cinco, vai para a nove, já passa, então o que você vai fazer? Você agora tem que observar que o cinco está ocupando a sexta, a sétima, a oitava e a nona posição. Então, o que significa dizer que o cinco ocupa a sétima posição, é o sétimo elemento, então cinco é o valor mediano. Certo? O SESP gosta muito, pessoal, de trabalhar com a mediana para dar as tabuladas, então cuidado, tá? Aprenda a trabalhar com a tabela para não ter o trabalho de construir em forma de rol. Cinco, cinco. Sétimo elemento, observe que juntando um e o três, cinco elementos, juntando um, três e cinco, nove, então significa dizer que o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono, cinco, então o sétimo, cinco, acabou. Deu certo? Fechamos então mais um vídeo, não se preocupe, vamos começar o próximo vídeo para liquidar a mediana. Vamos falar da mediana para, no caso, frequência acumulada, quando você já recebe a frequência acumulada crescente, a decrescente e para distribuição de frequência, beleza? usando o que nós chamamos de interpolação linear da ogiva. Não se assuste, daqui a pouco nos encontramos. Até mais. Tchau, tchau.